Prepara a vida de Arthur Rodrigues, equipe Dragão, protetor azul e Mário Ribeiro Correia, do Jô M.A., protetor vermelho. Prepara a vida de Arthur Rodrigues. Prepara a vida de Arthur Rodrigues. Prepara a vida de Arthur Rodrigues, equipe Dragão, protetor azul e Mário Ribeiro Correia, do Jô 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 Mário Ribeiro Correia. Prepara a vida de Arthur Rodrigues. Muita terra de protetor vermelho, próxima luta vai gravar.